Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 4 horas da manhã, indivíduos invadiram a agência da Caixa Econômica Federal de Santa Gertrudes, localizada na Rua 1, no centro, e sem sucesso tentaram furtar os caixas eletrônicos. Uma mochila foi deixada no local pelos meliantes, além de três garrafas que seriam, segundo a polícia militar, coquetéis molotovs. Dentro da mochila haviam duas emulsões, o pessoal fala de dinamite, são duas emulsões que não foram detonadas, e mais uma caixa de cartucho de emulsões de calibre 12, um espingar calibre 12. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, foi acionado e retirou do local duas emulsões de dinamites, que posteriormente foram detonadas pela equipe. Devido à estabilidade desse produto, ele tem que ser realmente removido com todo cuidado, e vai ser feita a detonação, não dá nem para guardar esse produto. A gente não pode nem reaproveitá-lo, devido a essa instabilidade do mesmo. Sim, havia um risco da explosão desses artefatos. Inclusive, o nosso policial, com equipamentos especiais, fez todo esse manuseio com toda a segurança, inclusive, para não ferir as pessoas próximas, inclusive o mesmo que estava manuseando. Peritos da Polícia Federal também participaram da ação e analisaram a cena do crime. Segundo informações, a ação dos bandidos não obteve sucesso devido ao alarme da agência que foi disparado, e também devido ao sistema de fumaça, que deixou o ambiente completamente indublado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto